Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Avança a proposta que estabelece política estadual para tratamento da endometriose. O excesso de alimentos ultraprocessados nas escolas preocupa pesquisadores e deputados. Convenções partidárias definem disputa pela Prefeitura de BH. Dez candidatos estão no páreo. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Cinco projetos de lei passaram pela Comissão de Defesa da Mulher nesta terça. Os textos buscam garantir direitos às vítimas de violência, proibir a discriminação de gênero em estabelecimentos comerciais e apoiar pessoas com doenças raras. Entre as propostas que tiveram o aval da comissão, está a que estabelece diretrizes para uma política estadual de valorização das mães que têm filhos com doenças raras. Segundo a justificativa do projeto, cerca de 13 milhões de brasileiros têm alguma doença rara e os cuidados com os filhos recaem, na maioria das vezes, sobre as mulheres. Os deputados aprovaram ainda o parecer do projeto que proíbe a exposição de imagens e conteúdos inapropriados de mulheres em banheiros masculinos de estabelecimentos comerciais no Estado. Também passou o texto que cria diretrizes para uma política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose. A endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres de difícil identificação, porque até se identificar, ir ao médico, receber o diagnóstico, muita coisa já aconteceu no corpo dessa mulher, muitas vezes levando, inclusive, à morte. Então, a política pública que está sendo proposta aqui pelo Dr. Jean, ela é altamente necessária para que a gente possa também cuidar de forma integral da saúde dessa mulher. A deputada Ana Paula Siqueira também protocolou o pedido de homenagem à ginasta Rebeca Andrade, como cidadã honorária de Minas Gerais, pelas medalhas olímpicas conquistadas em Paris. O requerimento ainda precisa passar pelo plenário. A parlamentar também alertou para a campanha Agosto Lilás, de conscientização e combate à violência contra a mulher. O objetivo é ajudar a população a identificar os diversos tipos de violência e os canais disponíveis para denúncias. Infelizmente, os números são alarmantes, né? Nós temos aí mais de 400 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por dia no nosso estado. Então, falar sobre os tipos de violência é também uma estratégia para que as mulheres identifiquem essa situação e possam buscar as estratégias para a sua proteção. Um projeto para diminuir as filas nas praças de pedágio recebeu parecer favorável na Comissão de Transporte. O projeto obriga as concessionárias das rodovias do estado a manter abertos e em funcionamento todos os guichês das praças de pedágio em horário comercial. As concessionárias ainda deverão monitorar as praças de pedágio em tempo real para impedir a formação de filas significativas mesmo fora do horário comercial. A concessionária que descumprir a lei estará sujeita a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. O projeto tramita em primeiro turno e é de autoria da deputada Maria Clara Marra, do PSDB. É um projeto muito importante para o estado de Minas Gerais que é um estado que tem tido uma experiência questionável com as concessões. Infelizmente, esses usuários estão sendo prejudicados pela ausência da operacionalização dessas cabines e esse é um projeto que vem justamente nesse sentido de fazer o que é mínimo naquilo que a gente espera da concessionária. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável visitou a refinaria Gabriel Passos em Betim onde verificou as ações da empresa relacionadas à Lagoa da Petrobras. Por causa do assoreamento e da má qualidade da água muito em decorrência do esgoto industrial e doméstico lançado no manancial, a lagoa é imprópria para uso. A Lagoa de Ibirité, mais conhecida como Lagoa da Petrobras, fica no limite dos municípios de Betim, Sarzedo e Ibirité, na Grande BH. O reservatório foi formado em 1968 para garantir o abastecimento de água para a refinaria Gabriel Passos, a Regap, que hoje responde por 8% do refino nacional da Petrobras, abastecendo o mercado de produtos como gasolina e óleo diesel. Mas a Lagoa acabou virando um problema para a população por causa do esgoto industrial lançado pela Regap e outras empresas, além do esgoto doméstico sem tratamento ou tratado de forma insuficiente. Acarreta danos à saúde, sem dúvida, o consumo de peixe totalmente impróprio, nada impróprio, o contato com essa água não pode existir, ela é totalmente imprópria. Neste auditório da Regap, a comissão se reuniu com representantes da refinaria de cidades impactadas, do Ministério Público e também de órgãos ambientais, como IGAM e FEAM. Além de audiências públicas, a comissão já havia feito outras visitas à refinaria Gabriel Passos para discutir a situação da Lagoa da Petrobras. A última, em maio passado, tratou do lançamento de esgoto industrial sem tratamento adequado no córrego pintado, que deságua na lagoa. Na visita de hoje, mais uma vez, imagens não foram permitidas. Mas, segundo a deputada Ione Pinheiro, a avaliação é positiva. A gente viu uma melhora na qualidade desse produto que cai no córrego do pintado e que vai até a Lagoa da Petrobras. Entendemos que houve uma melhora aqui por parte da empresa com relação à mitigação dos impactos ambientais, na parte de infraestrutura, de tratamento de efluentes líquidos. No entanto, nós ainda olhamos que há possibilidade de angariar outras melhorias. Um dos questionamentos da deputada aos representantes da Regap foi sobre uma parceria com a Copasa, para que a refinaria possa receber água de reuso da estação de tratamento de esgoto de Ibirité. Para Ione Pinheiro, isso poderia ser prejudicial, já que essa água de reuso teria boa qualidade e seria mais útil se fosse direcionada para a própria lagoa. O que a Petrobras está querendo? Ela reutilizar essa água aqui primeiro, depois ela voltar para a lagoa. Então, iria, como dizem, iria cair mais um esgoto sanitário mais concentrado dentro da lagoa. Eu acho que isso não é bom, é ruim para a população de Ibirité. A deputada pediu que a refinaria não use água tratada na estação de esgoto de Ibirité, pelo menos até que estejam disponíveis os resultados de um estudo que a UFMG irá fazer sobre o assunto. Representantes da Regap não gravaram a entrevista. Quase 50 projetos foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça na manhã desta terça-feira. A Fernanda Moura acompanhou as propostas que agora avançam para outras comissões. A Comissão de Justiça considerou constitucional o projeto de lei que prevê para os profissionais da saúde, policiais militares, bombeiros, civis, penais e agentes sócio-educativos o direito à contagem em dobro do tempo de serviço exercido durante o período de pandemia. O mesmo ocorreu com a proposta que prevê que clínicas, hospitais veterinários e lojas de produtos para animais deverão afixar placa com os dizeres maus-tratos aos animais é crime, ligue 181. Também prosperou na Comissão de Justiça o projeto de lei sobre reaproveitamento de areia descartada da fabricação de peças fundidas. Ela poderá ser reutilizada, por exemplo, para a produção de concreto asfáltico e argamassa. Também receberam pareceres pela constitucionalidade o projeto sobre criação de leitos especializados para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, com suporte psicológico e psiquiátrico e profissionais qualificados. E a proposta que garante professor de apoio qualificado para aluno com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla ou com espectro autista. Assim como a proposta que garante que hospitais e unidades básicas de saúde ofereçam cursos sobre cuidados e atendimento emergencial a crianças de 0 a 6 anos. Crianças e adolescentes também devem ter proteção e assistência integral em períodos de calamidade pública, segundo o projeto considerado constitucional. A proposta prevê que abrigos e hospitais de campanha ofereçam atendimento psicológico, disponibilizem bases do Conselho Tutelar e criem espaços de bem-estar e segurança com profissionais qualificados. Outro projeto que passou pela Comissão de Justiça institui diretrizes para o controle das arboviroses. Ele prevê monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika, integração das ações dos órgãos estaduais, vacinação e utilização de protocolos adequados de saúde. Ainda foi considerada constitucional a obrigatoriedade de reserva de assento para acompanhante de pessoa com deficiência em teatros, cinemas e casas de shows. E também de relevante interesse cultural do Estado, a feira de artesanato do Vale do Jequitinhonha, o vapor Benjamim Guimarães de Pirapora, no norte de Minas, a profissão de transista, o grupo folclórico Caboclinhos de Turmalina, no Jequitinhonha, a capela Nossa Senhora do Livramento de Curvelo, na região central e a composição musical Lira Perdoense, de Perdões, no sul de Minas. As comissões de segurança pública e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência também se reuniram nesta terça-feira. Vamos ver. Uma denúncia de violação de direitos humanos na Venezuela motivou um requerimento de membros da Comissão de Segurança Pública. Deputados ouviram na reunião o relato de uma jornalista venezuelana. Iolis Lyon acusa o governo de Nicolás Maduro de assassinar o marido dela, militar da Marinha, depois que ele denunciou um suposto esquema de tráfico internacional de drogas envolvendo membros do governo do país vizinho. Parlamentares aprovaram o requerimento pedindo que ela seja ouvida em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência quer realizar uma audiência pública com o tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas e garantias dos direitos. O objetivo é comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla entre os dias 21 e 28 de agosto e conscientizar a sociedade sobre a importância de práticas inclusivas. Os deputados também aprovaram a entrega de votos de congratulações à Associação NMO Brasil, que reúne pacientes com neuromelite óptica e doenças relacionadas. Uma pesquisa do IBGE mostra que estudantes mineiros abusam dos alimentos ultraprocessados. O assunto foi discutido em audiência da Comissão de Educação na segunda-feira. Nutricionistas alertaram sobre os perigos de uma alimentação de baixa qualidade e relataram boas práticas nas escolas públicas e privadas de Minas. A garantia de alimentação adequada e saudável aos estudantes das redes pública e privada do Estado foi tema de audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia. Participantes apresentaram uma série de estudos e dados, mostrando que alimentos de baixo valor nutricional são largamente consumidos pelos estudantes. A última edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE, mostra que 97,3% dos estudantes brasileiros consumiram alimentos ultraprocessados no dia anterior à pesquisa. São alimentos muito alterados pela indústria e ricos em carboidratos, gorduras saturadas, açúcar e sódio. Dentre os itens mais consumidos estão os biscoitos salgados, refrigerantes e sobremesas industrializadas. Menos de 27% dos entrevistados disseram ter comido frutas frescas na semana anterior ao levantamento. Segundo profissionais de nutrição presentes na audiência, a situação é mais crítica na rede privada, pela presença das cantinas e lanchonetes que vendem os ultraprocessados aos alunos. Alimentação de baixa qualidade que pode trazer riscos à saúde por toda a vida. Não tendo uma infância saudável, consequentemente, ele também não vai ser um adulto saudável. Então ele pode adiantar algumas doenças, como a obesidade, o diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, deslipidemias. A audiência foi solicitada pelo deputado Lucas Lasmar. Ele é autor de um projeto de lei em tramitação na Assembleia, para garantir alimentação adequada e saudável nas escolas. O projeto está na primeira comissão, a de Constituição e Justiça. A gente vai pedir agora que a nossa parte de lei avance na Assembleia, para a gente melhorar de forma significativa a saúde das nossas crianças, que a cada dia tem aumentado a obesidade, de uma forma sem gastar recursos públicos e também onerar a saúde pública do Estado de Minas Gerais. A gente avalia com bons olhos e o que a gente vai precisar fazer, tão logo a gente receba formalmente esse projeto, é uma análise exatamente daquela legislação que a gente tem, que já regulamenta isso, para a gente entender se de fato está coerente e compatível, ou se haveria alguma sugestão que a Secretaria precisaria dar para tornar o projeto ainda mais robusto, ainda mais compatível à realidade do Estado. Melhorar a alimentação no ambiente escolar também passa por boas práticas educativas, já adotadas no dia a dia das instituições de ensino. Algumas delas foram relatadas na audiência. As crianças, quando chegam com essas merendeiras na escola e se algum alimento não estiver muito adequado, as escolas são orientadas a encaminhar um bilhetinho para esses pais e orientar os pais, além da questão de cada professor também trabalhar. Então, por vezes, eles colocam a mesa de frutas, eles exploram tudo isso. E todas essas ações vão sendo sempre incorporadas a todo o cotidiano da escola. O governador Romeu Zema sancionou na segunda-feira a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Porém, já foi publicado no Diário Oficial o veto parcial a dois trechos da lei. Para falar sobre esse assunto está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos começar, então, Heitor, explicando sobre o que são esses trechos vetados pelo governador. Pois é, Cláudio. O governador vetou dois dispositivos do texto aprovado pelos parlamentares quando passou a LDO aqui na Assembleia. Ambos esses trechos, Cláudio, eles dizem respeito a emendas ao orçamento, ou seja, sugestões de aplicação de recursos do Estado quando elas não vêm previstas originalmente pelo governo, com o que é o governo que manda as leis orçamentárias aqui para a Assembleia. Um desses pontos, Cláudio, ele trata da garantia de execução das emendas de autoria da Comissão de Participação Popular aqui da Assembleia. Essas emendas, Cláudio, são fruto de um amplo processo de interlocução da Assembleia com a sociedade, exatamente no sentido de aprimoramento das políticas públicas. Acabamos de ver aí uma audiência pública, um desses momentos que a gente vê esse diálogo da sociedade com a Assembleia. Qual que é o pedido dos deputados aqui, Cláudio? Que essas emendas, essas emendas da Comissão de Participação Popular, sejam consideradas impositivas, ou seja, de cumprimento obrigatório pelo Estado. O governo, por sua vez, ele justifica que apenas as emendas parlamentares individuais e aquelas de blocos e bancadas, elas são impositivas. Isso está na Constituição do Estado, inclusive. Ou seja, o governo entende que as emendas da Comissão de Participação Popular não podem ter o mesmo tratamento das emendas impositivas. O outro conteúdo vetado, Cláudio, como eu disse, também tem a ver com as emendas. No caso aqui, é com a observância de alguns critérios técnicos na execução de emendas parlamentares. Olha só, o que os deputados propuseram na LDO? Que as emendas parlamentares não sejam afetadas quando elas deixarem de observar limites definidos em regulamentos do governo. Por exemplo, resoluções e decretos do Estado podem impor, podem fixar limites a políticas públicas, a uma determinada política pública, por exemplo. Hoje, quando a emenda não observa esses limites dos regulamentos, ela pode deixar de ser impositiva por um impedimento de ordem técnica. Os deputados propõem derrubar esse impedimento. O governo argumenta, por sua vez, que o Poder Executivo tem o dever de se orientar de forma técnica para o atendimento das políticas públicas. Então, o Executivo está entendendo aqui que esses limites da regulamentação das leis precisam ser observados, sim, e se não forem observados, podem ser impedimentos na hora de executar essas emendas parlamentares. Bom, Cláudio, esses pontos que o governador vetou na LDO vão ser novamente analisados pelos deputados, porque o plenário pode acolher ou não esses argumentos do governador. Lembrando que a LDO é uma espécie de preparação do orçamento que chega no segundo semestre, que é a casa para ser discutida pelos deputados. E aí, como é que vai ser essa tramitação aqui na Assembleia, Hector? Pois é, olha só. O veto, primeiro, tem que ser recebido no plenário da Assembleia em uma reunião ordinária. Isso não tem prazo para acontecer. Ele tem que ser lido ali durante um momento específico da reunião. Recebido o veto, Cláudio, forma-se uma comissão especial que vai estudar esse veto, com membros ali, deputados de todos os blocos aqui da Assembleia. Essa comissão, ela emite um parecer que orienta a votação em plenário. O parecer pode ser para manter o veto ou para derrubá-lo, ou seja, discordar do governador. Bom, os deputados podem, então, derrubar o veto, mas a palavra final é da Assembleia. Então, para derrubar, é exigida que uma maioria qualificada na hora da votação. Pelo menos 39 deputados têm que votar não a esse entendimento que eu mencionei aqui do governador. E depois que o veto for lido, Cláudio, que ele estiver, de fato, tramitando, se ele não for analisado em 30 dias, ele passa a trancar a pauta de plenário. Nada mais pode ser analisado antes do veto. Ok, Heitor, muito obrigada pela sua participação, sempre trazendo novidade para a gente. A gente se encontra aí durante essa semana. Obrigado, Cláudio. Muito obrigada, Heitor. Dez candidatos vão disputar a Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda pode haver mudanças, já que o prazo para o registro na Justiça Eleitoral termina no dia 15 de agosto. A gente vai mostrar agora quem deseja administrar a capital mineira de acordo com as convenções realizadas até segunda-feira, 5 de agosto. O atual prefeito Fuad Noman, do PSD, tenta a reeleição. O vice na chapa é o vereador Álvaro Damião, do União Brasil. A convenção contou com integrantes da Direção Nacional da Legenda. A Federação PSDB Cidadania anunciou o apoio à candidatura, assim como o Partido Solidariedade. Fuad Noman nasceu em Belo Horizonte, tem 77 anos e é economista. A carreira no serviço público é extensa. Iniciou no Banco Central e ocupou cargos como secretário executivo da Casa Civil da Presidência. Em Minas, já foi secretário estadual de Fazenda, de Transporte e Obras Públicas. Em março de 2022, assumiu o comando da capital, após renúncia de Alexandre Caril, que saiu para disputar o governo de Minas. O deputado estadual Mauro Tramonte é o candidato do Republicanos. A convenção que oficializou o nome dele reuniu dois adversários ao governo mineiro no último pleito, Romeu Zema do Novo e Alexandre Caril, agora do Republicanos. A vice de Mauro Tramonte, Luísa Barreto do Novo, foi secretária de Planejamento de Zema. Mauro Tramonte é de Poços de Caldas, no sul de Minas, bacharel em Direito e Jornalismo. É apresentador na Record Minas, desde 2008. Atualmente, exerce o segundo mandato na Assembleia e é presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Outro deputado estadual na disputa é Bruno Engler, do PL. A vice também é do Partido Liberal, a coronel da reserva da Polícia Militar, Cláudia Romualdo, que já comandou o policiamento da capital. A abertura da convenção contou com a transmissão de mensagem e vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, que desejou sorte ao candidato. O PP, Partido Progressistas, vai apoiar Bruno Engler. Em 2002, reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa, foi o deputado estadual mais votado da história de Minas. Entre as comissões de atuação estão a de Justiça e de Segurança Pública. Bruno Engler é coordenador do movimento Direita Minas, voltado à promoção de valores conservadores no Estado. O deputado federal Rogério Correia é o candidato do PT. A vice é a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL. A convenção, que decidiu pela candidatura de Rogério Correia, reuniu ministros do governo Lula e a direção nacional do partido. A candidatura do PT é apoiada pela Federação BH da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, e pela Federação Rede PSOL, além do PCB. Rogério Correia tem 66 anos, é vice-líder do governo Lula na Câmara e membro titular das comissões de educação e de administração e serviço público. Foi vereador na capital por três mandatos e deputado estadual por quatro vezes. O candidato do MDB é Gabriel Azevedo. O PSB, que compõe a chapa, indicou o vice Paulo Branche. Após um período sem partido, Azevedo aliou-se ao MDB para concorrer como candidato de centro. Apoiadores e lideranças políticas estavam no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gabriel Azevedo é advogado, jornalista e publicitário. Em dezembro de 2022, com postura combativa em relação ao prefeito Alexandre Calil, se elegeu presidente da casa. Também na disputa está o senador Carlos Viana, do Podemos. Na convenção que definiu o nome dele, estavam representantes nacionais do partido. O Podemos lançou a coligação mão à obra, formada também pelos partidos Democracia Cristã, Mobilização Nacional e PRTB. Carlos Viana tem 61 anos, é jornalista, tem especialização em gestão estratégica de marketing e é professor universitário. Em 2018, foi eleito senador e atualmente preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Informática, o Grupo Parlamentar Brasil-Israel e a Frente Parlamentar Evangélica no Senado. Até esta terça-feira, 6 de agosto, o candidato a vice na chapa de Carlos Viana ainda não havia sido anunciado. Duda Salabert disputa a prefeitura da capital pelo PDT. O candidato a vice é Francisco Furrô, também do PDT. A convenção teve a presença do ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, além do presidente estadual do partido, Mário Eringer. Duda Salabert, em 43 anos, é deputada federal, professora e ambientalista. Foi a primeira transgênero eleita no Parlamento Nacional Brasileiro. Em 2020, foi eleita vereadora em Belo Horizonte com a maior votação da história da cidade. A chapa do PCO, Partido da Causa Operária, tem duas mulheres, Lourdes Francisco para prefeita e Marília Domingues para vice. Indira Xavier é a candidata do Partido Unidade Popular. O candidato a vice na chapa é Geraldo Neres. A convenção foi realizada na ocupação Carolina Maria de Jesus, no centro da capital. Indira Xavier é ativista dos direitos humanos, com foco na defesa das mulheres e da educação. O Anderson Rocha, do PSTU, é o décimo concorrente à Prefeitura de BH. A vice será a professora, Andréia Carla Ferreira, também do PSTU. Os 30 anos da Escola do Tribunal de Contas de Minas foram homenageados no plenário da Assembleia. A primeira escola de contas instituída no Brasil promove a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores, o que melhora o controle externo da gestão dos recursos públicos. A reunião especial no plenário da Assembleia foi conduzida pelo presidente do Legislativo, deputado Tadeu Martins Leite, e teve a participação de outros parlamentares. Entre os convidados também estavam servidores do tribunal e autoridades, como o presidente do TCE, Gilberto Diniz, além de outros conselheiros e representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do TRE. A Escola de Contas, professor Pedro Aleixo, contribui para qualificar o controle feito na gestão dos recursos públicos. Ao longo de sua história, mais de 3 mil servidores públicos, incluindo os municípios, já passaram pela instituição. A Escola de Contas, ao propiciar capacitação, aperfeiçoamento aos agentes públicos, ao fim e ao cabo, ela está melhorando a administração pública e os serviços que são prestados ao cidadão. A Escola de Contas, criada em Minas em 1994, foi a primeira do país. O nome é uma homenagem ao advogado, político e professor mineiro Pedro Aleixo, um dos fundadores da Faculdade Mineira de Direito. A escola funciona na sede do Tribunal, em Belo Horizonte. Tem salas de aula e outros espaços, como auditório, laboratório de informática e biblioteca. Além de pós-graduação, a escola oferece cursos gratuitos de capacitação de curta duração, nas modalidades à distância e presencial, para servidores, representantes dos municípios e também para o público em geral. A novidade neste ano é a oferta do mestrado em gestão pública contemporânea. Contribuir para a formação dos conselheiros de políticas públicas, ou seja, para fortalecer o controle social. O presidente da Assembleia entregou aos representantes do TCE uma placa de homenagem pelos 30 anos da Escola de Contas. Não é à toa que hoje a nossa Casa de Contas, a Corte de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, é uma das grandes referências que nós temos, se não a principal Casa, a Corte de Contas de todo o país. Então, muito feliz hoje o Parlamento ter a oportunidade de homenagear o Tribunal de Contas, mas especialmente a nossa Escola de Contas e Capacitação. Integrantes do Conselho Permanente da Medalha JK se reuniram na Assembleia e podem aumentar o número de homenageados com a honraria. A medalha é entregue todos os anos em Diamantina, no dia 12 de setembro, aniversário do ex-presidente Juscelino Kubitschek. No dia do aniversário do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a cidade de Diamantina vai sediar a entrega da medalha criada por uma lei estadual de 1995 para premiar pessoas e entidades que trabalham por Minas. O Conselho Permanente do evento é composto por Assembleia, governo de Minas, representantes do Tribunal de Justiça, da Prefeitura de Diamantina, da família de Juscelino Kubitschek, da Casa de Juscelino e do Instituto JK. A honraria, dividida em dois graus e cada membro do Conselho, sugere até seis indicações, uma para receber a grande medalha e cinco para a medalha de honra. Na reunião presidida pelo segundo vice-presidente da Assembleia, os integrantes receberam um pedido da Casa de Juscelino para aumentar em mais três os homenageados com a medalha de honra. A proposta será analisada. O JK é inspiração para todos nós, não só mineiros, para brasileiros. E acho que aquele que recebe, aquele que vai estar presente sendo condecorado, ele criou aquele ambiente propício para aquela homenagem. Então, serve de estímulo para aqueles que estão recebendo, claro, como também agradecimento e a gente poder parabenizar para que aquele trabalho continue e traga novas inspirações para outros mineiros e brasileiros. O artesanato da Associação Real de Diamantina está em exposição na Galeria de Arte da Assembleia. A mostra faz parte do projeto Mineiranças e trouxe para a capital mineira várias peças inspiradas no patrimônio histórico e na arquitetura da cidade. Durante a semana, o projeto Mineiranças da Assembleia de Minas recebe na Galeria de Artes uma exposição com o artesanato produzido em Diamantina. A mostra da Associação Casa Real traz o patrimônio histórico e a arquitetura da cidade retratados em vários materiais, como cerâmica, madeira, tecidos e peças esmaltadas. Estão à venda itens como bulis, canecas, oratórios, entre outros artigos para uso no dia a dia e para decoração. E a gente trouxe alguns dos trabalhos que são desenvolvidos por vários associados do grupo. Nós temos aqui as pinturas de diamantina do conjunto arquitetônico. A gente trabalha também com a madeira reciclada e com a arte sacra do barroco, do rococó. A exposição pode ser visitada na Galeria de Arte da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, até sexta-feira, dia 9 de agosto, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Bonito, né? O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quarta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que ocorre no Parlamento Mineiro e também sobre os conteúdos da TV Assembleia, você confere no nosso portal, a lmg.gov.br. Siga a gente nas redes sociais e interaja com a gente por lá. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri